E o Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro, após vencer o Red Bull Bragantino por 2x1, o Leão agora está na liderança. E é o final da partida aí, entre Fortaleza e Red Bull teve confusão, veja aí. Os jogadores que vieram aqui para não perder o jogo, para beliscar 3 pontos, se não desse 3 pontos o empate, enfim, mais uma vitória impressionante. Aí o Breno Lopes, que fez o gol do jogo, que comemorou o gol antes do VAR confirmar, o torcedor está comemorando. Ali o Breno discutindo agora com o Vitinho, Breno Lopes, tem jogador do Bragantino pedindo a camisa para o Breno Lopes. O Breno Lopes ia dar a camisa para o torcedor aqui, só que aí como teve confusão, o Breno Lopes preferiu não dar a camisa. A gente está vendo a imagem aqui de discussão, o juizão está dando mais amarela ali, está dando amarela para o Breno Lopes. Estou olhando aqui para ver se... Pois não, pois não. Na verdade, acabou o jogo, foi bem na minha frente. O Breno Lopes veio provocar os torcedores do Bragantino, que estavam, claro, pegando no pé dele durante o aquecimento. E fez a alusão de entregar a camisa no sentido de provocação aos torcedores do Bragantino. O primeiro que veio reclamar foi o Lucas Cunha. Lucas Cunha viu e veio tirar a satisfação e aí começou o bolo ali de jogadores de confusão.